Olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Olhe o que nós temos e a vergonha do que não somos. Isso cabe à responsabilidade de cada um de nós. E o clima aqui, os presentes, esse momento, em grande parte aqui, são já políticos e futuros políticos. Passa por cada um de nós.